Nesta segunda-feira, o dia será de sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não há previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 14 e 20 graus. O coeficiente de marés é baixo. A segunda-feira começou com pré-mar às 5h36 da madrugada. A primeira baixa mar acontece às 11h33 da manhã. Uma nova pré-mar é registrada às 1h26 da tarde. Outra baixa mar acontece às 5h54 da tarde. E o dia encerra às 6h29 da noite com uma nova pré-mar. Em Caraguatatuba, não há praias impróprias para banho.